Fala galera, aqui é o Leo Ramos da banda Supercombo, eu sou de Vitória e Espírito Santo, mas a banda hoje em dia mora em São Paulo Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Olha, a sensação de participar do Superstar é uma coisa incrível, assim, é um... Eu que geralmente não fico nervoso, eu tenho sangue de barata, assim, sangue frio E lá, cara, eu fico nervoso igual, sei lá, pai antes de ter... da mulher ter filho assistindo pelo vidro, assim Eu fico muito nervoso, muito nervoso Mas é uma felicidade imensa, assim, da gente poder ver o rock aparecendo no Brasil E a gente ver o resultado depois em mídias sociais e a galera com a gente no show A gente tá felizão e espero que isso continue Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar Olha, os próximos passos da Supercombo agora vai ser, primeiramente, trabalhar num disco novo Que a gente tá querendo lançar em janeiro de 2016 Então a gente já tem bastante música, já tem a concepção meio que praticamente formada E a gente também quer lançar ainda mais algum videoclipe do Amianto ainda, só pra não ter um Um gap muito grande até 2016 E a gente quer tocar pra caramba e fazer parceria Se unir com essa galera do rock que tá surgindo aí também E é basicamente isso que são os nossos próximos passos Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer Valeu galera, muito obrigado por ter assistido aí É nóis, Supercombo na área